E na lei, fala que eu posso até usar, não posso vender. Agora, como criou-se o problema? Posso até usar. O que eu não posso fazer é vender. Bom dia, meus queridos. Vamos começar o dia com o pé direito. São seis horas e três da manhã. Lembrando a você que todos os dias, às seis da manhã, começamos o dia com o pé direito. Eu sei, eu sei, é muito complicado, né? Muitas coisas acontecendo, muitas coisas ruins. O próprio vídeo, nós vamos falar aqui sobre o plano para prender o presidente Bolsonaro. Também eu vou falar sobre o amor venceu, né? Dá um giro de notícias o que está acontecendo no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos também. Não sei se você está sabendo, mas aqui no Havaí, que fica do lado da Califórnia, cara, está tendo um incêndio que realmente é desastroso. Uma coisa muito séria. Eu vou mostrar uns vídeos para você no final, para que você entenda o que realmente está acontecendo aqui. Aqui pertinho da Califórnia. Um lugar que eu já visitei. Um lugar lindo, maravilhoso, que está sendo completamente destruído. E nem se sabe ainda os números das vítimas. Porque o negócio foi assim que você tem que ver para você entender o que está acontecendo. Então fica até o final. A gente vai tentar fazer esse vídeo aqui. Bota aí uns 20, 23 minutos no mar. Você sabe que eu sempre falo 23, acaba fazendo em 25, 26, né? Mas vamos tentar. Um dia a gente consegue. E aquela coisa, você fala assim, mas Fábio, não consigo começar mais o dia com o pé direito, porque é muita injustiça, é muita sacanagem, é muita coisa errada. Eu entendo, eu entendo. Mas se nós não começarmos com o pé direito, como que vai mudar isso? Entendeu? Se nós temos uma situação ruim e a gente desiste de lutar, nós desistimos de acreditar, nós desistimos de ir para frente, como que vai mudar isso? Então não adianta eu olhar para o problema e me render ao problema como se isso fosse fazer melhor. Não. Eu tenho que acreditar numa vitória. Eu tenho que acreditar que tudo isso que está acontecendo é muito ruim, mas eu estou vendo uma luz atrás do túnel. Eu acredito nessa luz. Eu acredito que o Brasil vai vencer. Eu acredito que nós iremos ser aqueles... A gente vai ver um resultado positivo. Como é que é o que? Rir por último, rir melhor. Nós vamos ver o resultado positivo. Então, galera, se você não está inscrito no meu canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente aí e compartilha. E joga aí no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Joga em todos os grupos aí para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. E a nossa meta é chegar a 10 mil joinhas. Olha, você já esqueceu de dar o joinha. Dá o joinha aí. O joinha é grátis, tá bom? Então, dá o joinha aí e ajuda a gente. E se você quiser fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, entra lá, que eu vou botar esses vídeos do Hawaii aí para você mostrar para os seus amigos. Cara, é realmente um inferno na Terra. Você verá os vídeos que eu vou mostrar. Tem vídeos que eu não posso mostrar, né? Porque realmente é... Mas eu vou mostrar aqueles que a gente pode. Mas vamos começar com isso aqui. Vamos começar pegando o negócio aqui. Que é o seguinte. Vamos começar com esse aqui. O amor supostamente venceu. Olha isso aqui, pessoal. Olha o que é o PT. Olha o que é a esquerda. E entenda o que são os fascistas de verdade. Nós passamos quatro anos sendo acusados de fascistas. Sendo que o candidato à presidência que sofreu um atentado à sua morte foi o da direita. Quer dizer, é o fascismo que luta pela liberdade. É o fascismo que luta contra o crime. É o fascismo que prendeu maior quantidade de droga na história. É o fascismo que não criou uma televisão própria com o seu nome. Esse é o fascismo? Não. O fascismo está no poder agora. Lá no Equador, você viu o que aconteceu com o candidato de direita. No Brasil, você viu o que aconteceu com o candidato de direita. Violentos são eles. Eles sempre foram violentos. E eles usam aquela estratégia de acusar você do que eles são. Eles olham para você olhando no espelho. Então, eles falam disso. Então, olha só isso aqui, o que aconteceu no nosso Brasil. Olha isso, olha isso. O amor venceu. Olha o amor. Olha o amor. Esse é o amor do Lula. Esse eu vou até tirar o som. Vamos lá. O amor venceu. Olha isso aí. Olha isso. Espera, espera, espera. Vou botar o som quando ele fala. Que teve que me esconder. Me escoltar. Para dentro do lugar. Para conseguir fazer com que a palestra acontecesse. Espera aí. Vamos lá. A autoria chamou a Polícia Federal. Que teve que me escoltar. Para dentro do lugar. Para conseguir fazer com que a palestra acontecesse. Brasil 2023. Olha a Polícia Federal. Escoltando. Mas a gente tem que ser escoltado pela Polícia Federal. Para poder falar em uma Universidade Federal. Obrigado, gente. E depois eu tive que ser escoltado. Sobre forte segurança. Pela Polícia Federal. E a segurança da Universidade. Para eu conseguir ir embora. Da Universidade. E do local que a gente estava. Eu acho lamentável, lamentável, que a gente chegue em um ponto como esse aqui no Brasil, no ambiente acadêmico. Isso é um alerta. Isso serve de exemplo. Que é justamente esse tipo de ódio. Esse tipo de acusação religiana. Que cria um ambiente de violência entre as pessoas. Pessoal, o que você não sabe quem é ele? Ele é uma pessoa que estuda sobre a questão. É um israelita judeu. Que levou, estava levando para a universidade conhecimentos. E nem é político. Conhecimentos para fazer com que as pessoas cresçam. Quer dizer, uma coisa assim totalmente absurda. Foi completamente atacado. Por quê? Porque hoje o amor venceu. Aí o Lula diz que os bolsonaristas são animais. O que é isso que nós vimos hoje? Então você vê que realmente esse é o ódio. Então você tem que mandar esse vídeo para os seus amigos. Tem que mandar esse vídeo para o seu amigo petista. Aquela pessoa que foi enganada de que bolsonarismo é o fascismo. O bolsonarismo é o ódio. E o lulismo é o amor. Nunca foi tão contrário disso, né? A verdade é que eles sempre foram ódio. Eles sempre foram ódio. Uma coisa que o cara estava ali para levar conhecimento. Conhecimento de questões financeiras. Conhecimento de investimento. Que você sabe que em Israel você tem muito investimento. E foi atacado. Atacado por essas pessoas. Para você ver o nível, né? Agora vamos entrar aqui no pesado. O presidente Bolsonaro está sendo cercado por todos os lados. Como nós já falávamos, era um fishing expedition. E esse fishing expedition está chegando cada vez mais próximo ao Bolsonaro. E é aquilo que eu venho falando para vocês tem algum tempo. As acusações são. O Bolsonaro pensou em fazer. O Bolsonaro iria fazer. Alguém fez, mas esse alguém conhece o Bolsonaro. Alguém fez, mas esse alguém mora na cidade do Bolsonaro. Alguém fez, mas esse alguém estava com o Bolsonaro. Sempre assim. Você nunca encontra o batom na cueca. Você nunca ouviu falar em nenhum lugar. O Bolsonaro fez isso e isso. Provado. Não existe isso. O que existe é. Alguém fez amando do Bolsonaro. O Bolsonaro iria fazer. Alguém que estava com o Bolsonaro fez. Alguém que conhece o Bolsonaro fez. Você reparou isso? Nunca é o Bolsonaro. Mas é isso que eles estão fazendo. Eles viram que mesmo deixando o Bolsonaro inelegível, o Bolsonaro ainda assim é muito poderoso. Então eles estão tentando mais. Eles estão tentando não somente deixar ele inelegível, mas prender. Olha só quando foi feita a pergunta sobre as joias aqui para o Bolsonaro. Porque lembrando a você que essa matéria das joias é uma matéria requentada. O que é uma matéria requentada, Fábio? É uma notícia que saiu, ela morreu e ela vai ser requentada. Ela volta a ser notícia de novo. Então é isso que aconteceu com as joias. E olha aqui o que o Bolsonaro falou aqui. Vamos lá. São as joias. Eu quero entender do senhor o seguinte. O primeiro e o segundo pacote de joias, o senhor já deu uma explicação muito clara. Agora eu quero entender do senhor o seguinte. Esse terceiro pacote de joias, que inclusive foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo, por que o senhor colocou esse terceiro pacote no seu acervo pessoal? Por que o senhor não devolveu esse terceiro pacote? Eu vou te perguntar uma coisa aqui. Por que o Estado de São Paulo fez a matéria sobre o primeiro e o segundo conjunto de joias? Porque está cadastrado. Outra, quem classifica esse acervo pessoal público? Não sei eu. Tem um pessoal lá na presa da República, que são servidores de carreira, que classificam. E na lei fala que eu posso até usar, não posso vender. Agora, como criou-se o problema? Posso até usar. O que eu não posso fazer é vender. Posso até usar. O que não posso fazer é vender. E se o jornal ficou sabendo, é porque tudo foi documentado. Então como é que eu peguei algo que está documentado? Se eles ficaram sabendo, ficaram sabendo porque está no documento. Está no inventário. Então como é que é? Então eles sabem. Escuta essa parte aí de que eu posso usar, mas não posso vender. Está entendendo? Bota um 5 aí. Aquele 5 rosinha aí. Bota aí. Bota aí o 5 aí. Vamos lá. Está à disposição. E o TCU, por liminar, disse que eu poderia ter a posse dessas joias. Depois foi julgada a liminar na frente. Ela caiu com a fordeção final. As joias foram entregas para a Caixa de Fundo Federal. E duas armas foram entregues para a Polícia Federal. Esse terceiro, esse outro conjunto está à minha disposição. Então não teve nada escondido. Se não tivesse sido cadastrado, o Estado de São Paulo não faria a matéria. É muito simples. Outra coisa, são milhares de presentes. Eu tenho acesso a eles? Não, até por questão da segurança. Não interessa, não interessa que presentes sejam. Todos passam por esse órgão lá na Presidência da República, classifica e manda para o acervo. Agora, o acervo não é na Presidência. O acervo, eu tenho que ter uma fundação. Não vou criar a fundação. Eu pretendo é... Dois terços do meu acervo, já doei. Para a fundação, ajudei. Foi para o arquivo para... Foi para a Biblioteca Nacional. Outro com órgão público também. Sobrou uma outra parte. Estão lá, 3 mil camisetas de futebol. Não sei o que eu vou fazer com isso. Tem lá uns 50 relógios. Tem relógios que valem 10 reais, tem mais de 200 reais. Tem lá 50 facas. Está aqui, bem ao longo da minha viagem pelo Brasil todo. Olha, e o TCU era um suco para fazer uma auditoria. O primeiro grupo de joias, em 2021. Ficou retido na alfândega. Eu fiquei sabendo, a minha esposa também, a minha esposa ficou sabendo pela imprensa. Que parece que é um valor alto, né? Seria, quando ela foi apreendida pela Receita, varia um milhão de dólares. Valor bastante alto. Depois, quando apareceu, meu nome passou para 3 milhões de euros. Então, se não tivesse no cadastrado, se eu tivesse tentado a camuflar isso aí, jamais o São Paulo ia saber que eu tinha recebido essas joias fora do Brasil. Agora, as joias, cara, sim, caríssimas. Até pela relação de amizade que eu tive com o mundo árabe. Claro, pessoal. E aquela coisa, né? Se o Bolsonaro... Vamos entender aqui. O Bolsonaro falou. Eu posso usá-la, mas não posso vendê-la. E a acusação que eles estão querendo jogar para cima do Bolsonaro, é que Bolsonaro tentou vender. Existe um vídeo mostrando as joias, supostamente num site de leilão, querendo vender as joias. Aí começaram a dizer que o Bolsonaro, quando foi para os Estados Unidos, depois que perdeu a eleição, ele foi para lá porque foi a Operação Resgate. O Bolsonaro estava indo para os Estados Unidos para comprar as joias que ele já tinha vendido. Aí disse que um dos advogados do Bolsonaro comprou um relógio que ele já tinha vendido, etc. Então é isso que eles estão dizendo. Mas o Bolsonaro acabou de dizer, lá atrás, que ele poderia usar, mas não poderia vender. Então como é que você acredita que o Bolsonaro faria isso? Então, um, eu não acredito que o Bolsonaro vendeu as joias. Não acredito que o Bolsonaro faria isso. Primeiro que o Bolsonaro não é burro. E segundo que o Bolsonaro, ele é um cara honesto. Então, não tem como o Bolsonaro ter feito isso. Agora, o Bolsonaro estava junto com várias pessoas. Eu não posso botar a mão no fogo por ninguém. Mas as coisas estão ficando cada vez pior para o lado do Cid. Agora, a questão é, tem uma foto que mostra o pai do Cid quando ele tira a foto do negócio das joias. O reflexo é o pai dele. Aí estão dizendo que o Cid, amando do Bolsonaro, fez isso, isso, isso. Como é que a gente sabe que realmente foi amando do Bolsonaro? E não estou dizendo que o Cid é culpado aqui, não. Estou fazendo aqui uma conjectura. Se o Cid tentou vender as joias, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Entendeu a jogada? Primeiro que tem que provar que realmente tentaram vender as joias. Que eu não acredito nessas histórias. Eu tenho que ver o lado do Bolsonaro, o que eles vão explicar sobre isso. Porque um lado já falou que a ida para o Bolsonaro à Flórida era a operação resgate e ia resgatar aquilo que ele já tinha vendido. Ia comprar de volta. É o que eles falaram. Não acredito em nada que eles falaram. Aí você tem acusações que o Cid botou o produto para vender. E você tem notícias dizendo que o próprio advogado do Bolsonaro foi e comprou o Rolex de volta. Então, essas são as acusações. Eu quero ver o lado do Bolsonaro, o lado dele sobre isso tudo. Uma vez a gente vendo o que aconteceu, a gente olha as hipóteses. Se na pior das hipóteses o Cid fez algo dessa maneira, eu não acredito que o Bolsonaro esteja envolvido. Não acredito que o Bolsonaro esteja envolvido. E acredito que tem pessoas que elas caem na tentação, o poder corrompe. Então, não é qualquer pessoa que está preparada para chegar no poder. Porque nada é tão verdadeiro quanto o poder corrompe. Então, muitas pessoas não estão capacitadas a chegar a ter o poder máximo. Porque quando você está lá em cima, você é facilmente corrompido. Então, é problemático. Mas eu acredito que o Bolsonaro seja inocente. Acredito que estão querendo jogar isso aí nas costas do Bolsonaro. Sei que é cedo para a gente ficar apontando o dedo. Nós precisamos escutar os dois lados. O que nós estamos fazendo nesse momento é simplesmente ouvindo o que a mídia está dizendo. Então, não vamos tão rapidamente apontar o dedo a Bolsonaro e as pessoas que estavam com ele. Vamos botar o pé no chão e tentar ouvir o outro lado. Por exemplo, até agora eu não vi os vídeos que supostamente o Alexandre de Moraes foi... O filho do Alexandre de Moraes foi agredido pelos outros passageiros na Itália. Ainda não vi vídeo nenhum. Eu preciso ver provas. Se o Cid fez algo errado, eu preciso ver provas. Se dizem que o Bolsonaro fez algo de errado, cadê as provas? Não vem com essa conversa de que... Ah, mas ele ia fazer. Ia não é fazer. Não, mas ele pensou. Pera aí, vai fazer busca e apreensão no cérebro do presidente? Busque e apreensão na memória? Vocês têm capacidade de saber o que a pessoa iria fazer? Pelo amor de Deus. Só quem sabe o que alguém ia fazer é Deus. E Deus não está aqui julgando ninguém. Então não adianta. Tem que ser provas. Temos que ter provas. E é isso que a gente está fazendo. Então a gente está vendo o cerco se fechando. Eles estão tentando tudo para prejudicar o Bolsonaro. Nós temos que estar juntos e forte para desmascarar as mentiras. E para deixar com que a pessoa veja o que realmente está acontecendo. Porque esse trabalho de manipulação é exatamente esse que vai botar na cabeça das pessoas. Que mesmo se Bolsonaro for inocente, ele será culpado para uma opinião popular. Isso a gente não pode deixar acontecer. Nós precisamos fazer vídeos, nós precisamos compartilhar cada vez mais e entender que a jogada do sistema é essa. Você joga o verde para colher o Maduro. Ainda se o Bolsonaro não for culpado, na visão popular ele fica sendo culpado. Entendeu? Essa é a visão que eles estão tentando fazer. De uma maneira ou não, eu vou tentar ferrar o Bolsonaro. Então eu acredito na inocência do presidente. Precisamos ver o que o outro lado está dizendo sobre o que o Cid fez, o que o pai do Cid fez e o que o outro militar fez. Cada um tem que se defender para a gente ver o que realmente está acontecendo. Entendeu? Vá no comentário para mim e diz para mim. Você acredita que o Bolsonaro é inocente? Se você acredita que o Bolsonaro é inocente, coloca aquela mãozinha. A mãozinha rosa e três, três mãozinhas. Pum, pum, pum. Bolsonaro é inocente. Você acredita que o Bolsonaro é culpado? Bota aí, Bolsonaro é culpado. Escreve aí. Cada um acha o que você quiser achar. Eu estou com as três mãozinhas aqui que o Bolsonaro é inocente. Não acredito que o Bolsonaro faria isso. Vamos entrar aqui agora no lado muito triste que está acontecendo no Hawái. Não sei se você está por dentro. Quem é que está aqui e você está por dentro do que está acontecendo no Hawái? Você está ficando... Pô, você viu nas notícias? Você viu na grande matéria? Porque aqui está muito, está muito sério o negócio. Ninguém sabe como o incêndio começou. Só você sabe que começou um incêndio. E durante o incêndio tiveram um tipo de um furacão, um vento muito forte. Esse vento criou um combustível ao fogo e se tornou uma tempestade de fogo. E como é uma ilha bem pequena, Maui, esse lado da ilha foi completamente tomado. E as pessoas não tinham como sair ou entrar. Então as pessoas ficaram totalmente isoladas. São mais de mil pessoas desaparecidas. E o número de pessoas que vieram falecer é um número muito alto. Já são 50. Mas o medo é que esse número possa aumentar muito. Então vou mostrar para você algumas imagens para você ter uma ideia do que está acontecendo, que realmente é um inferno no Hawái. Vou tentar tirar o som, porque pode ter música, né? Olha só, galera, olha essas imagens, galera. Olha essas imagens. Olha a tristeza. E é um lugar sensacional, tá? Um lugar lindo que foi completamente destruído. Uma coisa assim. Imagina, várias pessoas estavam ali de férias, né? A pessoa trabalhou o ano todo para tirar uma férias, curtir uma praia. E acontece um negócio desse, né? E as pessoas que ali moram, as pessoas que... É muito triste. Tudo isso é muito, 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 muito triste. Você vê a pessoa estar dirigindo ali dentro do fogo. Olha. Olha o outro dia de manhã. Olha o estrago. Olha o estrago. Olha o estrago. Olha isso. É impressionante. As imagens são impressionantes. Depois eu vou botar no grupo do WhatsApp lá, para vocês verem a imagem do que realmente está acontecendo no Havaí. O Maui é uma das ilhas do Havaí, né? A gente diz que tem a Big Island, né? Tem a grande ilha. Maui é uma ilha pequena. Como eu falei para você, eu já estive aí. E aqui, se eu não me engano, é Le Hain. A Le Hain é uma cidade pequenininha. E ela foi totalmente destruída. Totalmente destruída. Aí dá para ver pelo helicóptero. Olha só, cara. Tem mais vídeos. Vou botar mais vídeos aqui para você ver. Olha só. Olha esse aqui, por exemplo. Olha esse aqui durante o dia. Olha esse aqui. Botaram durante o dia. Olha isso. Olha os carros. Olha os carros. Olha a destruição, né? É uma coisa imaginável. Todas as casas, todos os carros, todos os bens. Bom, quem está vivo, você consegue recuperar, né? Olha aqui. Tem mais aqui. Olha esse aqui. Olha esse aqui do avião, pessoal. Alguém filmou da janela do avião. Olha só. Olha. Alguém filmando da janela do avião. Olha só. Você pode ver ali a asinha do avião? Alguém filmou. E aqui mais uma imagem durante o dia. Olha só essa aqui também. Durante o dia. Olha isso aqui. Alguém botou um drone para filmar o que estava acontecendo durante o dia. Olha isso. Estou muito triste porque... Entendeu? Você não pode fazer nada, né? Aquela você se sente totalmente inútil. Porque o que você vai fazer? Entendeu? Se você tiver barco, você estiver perto da água, você entra no barco e vaza, né? Mas a maioria das pessoas não tem barco. E é uma ilha. Então você fica cercado. Não tem para onde ir. Não tem para onde voltar. E dependendo da direção do vento, o fogo vai para cima de você. E você não tem para onde ir. Ainda não sabem ainda, como eu falei, o número das vítimas. Não sabem ainda o prejuízo. Mas pode ser que seja o pior incêndio da história, né? Olha só. Tudo destruído. Parece aqueles filmes do apocalipse, né? Ó. Tudo destruído. Aqueles filmes de zumbi que a gente assiste. Que os carros são todos assim jogados na rua. Parece isso. Parece isso. É muito triste, cara. Muito triste mesmo. Tem que orar. Quando a gente fizer as nossas orações, vamos lembrar para orar essa galera lá do Havaí, né? Orar para a família deles, as pessoas que perderam alguém. Porque é uma situação muito difícil para eles, né? Então vamos ficar firme e forte. Vamos estar juntos. E o que eu falei para você, cara. Não é fácil acordar todo dia, seis da manhã. E tentar motivar você, né? Poxa, vamos estar ali. Vamos vencer. Eu sei que é difícil. Porque você está passando por uma situação difícil. Mas nós não podemos desistir. A gente tem que lutar até o fim. Valeu? Então Deus abençoe todos vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso nesse sabadão. E daqui a pouco a gente tem outro vídeo com você, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês mais tarde. Tchau. Obrigado.